Letra do nome e sobrenome do apelido da pessoa que te vigia nas redes sociais. Eita, aí você gostou, né? Vamos descobrir quais são as letras da pessoa que te vigia nas redes sociais? Opção 1 é o cristal vermelho. Opção 2 é o cristal da cor amarela. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelha, a letra da pessoa que te espiona, te vigia nas redes sociais, letra Y, letra Z, letra I, letra C e a letra N do nome e sobrenome do apelido. Opção 2 é o cristal amarelo, letra da pessoa que te vigia nas redes sociais, letra D, letra Q, letra X, letra K e a letra P do nome e sobrenome do apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Coloque Cigano Eagle no YouTube, veja os vídeos completos. Um beijo a todos.